o majo é debochado eita bagaceira é pressão meu amigo, cuida o majo não abre não, bora majo tu e ela majo, tu e ela majo tu e ela majo, cuida vou ver se ela vem aqui e tal cadê ela? rapaz, eu acho que nem essa sou, tá casada tem a fibra que o majo tem geralmente é a sota que fica cantando na cara da da sibita da gaiola mas aí a sota tá só observando em majo aqui só no oi meu amigo bora majo não, não bichão, não, não olha pra aí o gato, eu quero pegar fala com o pessoal esse daqui toda a campeã da gaiola parece um gato tava aqui só e saiu olhando pra o meu sibita hum, comida e aí bichano eu parei por aqui pessoal e tava estranhando porque aí a sota tava tudo fogosa e não tava descendo aí eu escutei um piadinho olha o ninho ali tá com o filhote ali aquele ninhozinho ali não sei se vocês estão conseguindo ver parou de piar deve ter uns dois ou três filhotes ele que tá uma zoada pronto, vou tirar a majo daqui pra majo parar de aperrear elas vamos embora deixa eles cuidar dos nenes deles tá bora majo bora majo do papai bora majo do papai bora majo bora majo do papai 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 Vamos lá. 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 Vai cantar na cara dele, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.